Hoje eu acho que... eu acho que me matam. Hoje eu acho que eu vou ser linchada aqui. Estou me preparando psicologicamente para ser linchada aqui nos comentários. Olá! Hoje eu vim falar sobre as séries que todo mundo gosta, menos eu. Eu vi um vídeo recentemente do Eduardo Silton, o Edu. Todo mundo sabe que eu gosto do Edu. E aí ele fez esse vídeo, ele fez exatamente esse vídeo. Um vídeo de séries que todo mundo gosta, menos ele. E aí eu falei, puxa, tem tanta série que todo mundo gosta que eu não gosto. Que eu falei, vou imitar. Vou copiar na cara dura mesmo e vou fazer também a minha versão. Então se você não viu o vídeo do Edu, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Está muito bom o vídeo dele e eu resolvi fazer também. Porque eu sempre falo séries aqui que eu gosto e indico para vocês, mas eu nunca falei das séries que eu não gosto. Então hoje eu vim falar séries que eu não gosto e eu já estou preparada aqui. Eu estou enrolando para falar porque eu estou com um pouquinho de medo. Porque tem muita série que tem muita gente que gosta e eu não. Então vamos com calma, ok? Eu já vou deixar isso claro aqui. Não é porque eu não gosto dessas séries que essas séries sejam ruins, ok? Cada um tem seu gosto. Tipo, eu gosto de o quê? De irmão do Jorel. De irmão do Jorel. Eu sei que as pessoas podem me julgar. Eu gosto de Glee. Eu sei que eu tenho um Gleet Pleasures, ok? Então, se você gosta, beleza. Show de bola. Eu não gosto. Então não vamos xingar ninguém, ok? A primeira série. Eu estou nervosa. Eu estou um pouco nervosa. A primeira série que todo mundo gosta, menos eu, é Game of Thrones. Eu não consigo gostar de Game of Thrones. Por quê? Olha, não me vai. E não vem com... Você não viu. Você não pode falar. Então, gente, eu vi até a terceira temporada inteira. Todo mundo começou a ver. Aí eu falei, ô, medieval, né? Tipo, dragões. Da hora. Vou ver. Aí eu comecei a ver. Aí eu falei, nossa, que coisa chata, né? Aí parei de ver na primeira temporada. Aí, alguns anos atrás, aquela coisa, né? Estava tendo uma maratona na HBO. Eu não sei que temporada que ia começar. Eu acho que era a quarta ou era... Não sei. Eu acho que era a quarta temporada que ia começar na HBO. E aí eles resolveram fazer uma maratona no dia de Ano Novo. No dia 31. No dia 31 de dezembro estava rolando uma maratona. E eu, como não tinha nada para fazer da minha vida, falei, vou ver essa maratona inteira de Game of Thrones. Peguei, sentei, vi todas as temporadas. As três temporadas na maratona inteira. Porque eu falei, não é possível que eu não consiga gostar de uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Todo mundo fala que é bom. Não é possível que eu não goste. Peguei, sentei e vi inteira. As três temporadas inteiras. E eu continuei não gostando. É aquela coisa. Viu errado, vê de novo. Gente, eu já vi duas vezes e não gostei. Eu não consigo gostar de Game of Thrones. Ainda mais porque eu vejo muita coisa do Senhor dos Anéis ali. E tipo, sabe? Eu falo, nossa, isso é Senhor dos Anéis. Tipo, me dá uma pontada aqui no coração. Porque eu falo, nossa, isso é muito Senhor dos Anéis. Gente. Aí não sei. Aí não dá, não vai. Um dia talvez eu pegue pra assistir tudo de novo. Vou dar, sabe? O número três é o número da sorte, né? Tipo, na terceira tentativa vai. Então, um dia talvez eu pegue e assiste todas as temporadas de Game of Thrones. E aí eu falo, nossa, que puta série. Mas não é o caso por enquanto. Não gosto de Game of Thrones. E Friends é maravilhoso. E eu não gosto. E eu não consigo, gente. Eu não consigo gostar de How I Met Armada. Não consigo. Me desculpem. Agora. Tem uma série também que todo mundo fala. Que ganha trocentos milhões de prêmios. Todo mundo que tá... Toda coisa que é indicada ganha. Que é Mother Family. Eu não consigo gostar. Eu não consigo achar graça. Eu tenho que confessar que eu não vi todos os episódios. Eu vi um episódio aqui, outro ali. Mas eu não consigo achar graça. Eu não consigo me interessar pra continuar vendo. E eu realmente não sei qual é a que todo mundo fala. Não sei. Uma antiguinha que todo mundo fala também. Que todo mundo ama. E eu não gosto. E todo mundo fala. Ai, se você é menininha, você tem que ver isso. Pois é, eu não sou uma menininha. E eu não consigo gostar de Gossip Girl. Não consigo gostar de Gossip Girl. Não vejo o sentido de Gossip Girl. Não consigo gostar. Ponto final. Eu não tenho mais nada pra falar. Não gosto. Nessa mesma vibe. Todo mundo ama. Todo mundo gosta. Fala que tem esse negócio de mistério aí. Não sei. Pretty Little Liars. Eu não me interesso. Eu não já vi. Eu já vi um episódio com uma amiga minha. Que ama Pretty Little Liars. E aí eu falei. Poxa, né? Vou ver. Tá falando que é bom. E aí eu falei. Nossa. Nossa, que coisa inútil. Não consigo gostar de Pretty Little Liars. Eu não sei. Eu não consigo gostar. Tem uma série. Não é que eu não goste. É que eu tenho preguiça de começar. Por quê? Tem 932 mil temporadas. Entendeu? Que é Grey's Anatomy. Todo mundo fala dessa série. Eu acho, inclusive, que deve ser muito boa. Eu acho que deve ser boa a série. Porque eu gosto desse negócio de médico. E tem os negócios da doença lá. Né? Eu gosto muito de house. Então, provavelmente, eu vou gostar de Grey's Anatomy. Se bem que Grey's Anatomy é mais a história dos médicos e não dos pacientes. Porém, tem algumas coisas ali de médico, enfim. Eu acho que deve ser, sim, uma série legal de ver. Eu não sei se deve ser tudo isso que as pessoas falam e tudo isso que as pessoas amam. Mas eu não consigo, sabe, parar para ver. Porque tem 1.934 mil milhões de temporadas. É uma coisa assim. Eu não sei se eu vou acabar essas temporadas ainda quando eu tiver 80 anos, entendeu? Então, é uma coisa que eu não sei realmente, não sei parar para ver. Porque Grey's Anatomy tem muitas temporadas. E eu não tenho paciência para isso. Uma série que todo mundo fala também que eu não gosto é Prison Break. Eu nunca vi, nunca me interessei e nunca entendi o porquê que as pessoas se interessam por essa série. Eu não entendo. Me explica porquê que você gosta de Prison Break. Sério. Uma série também que eu não me interesso e não é que não seja bom. E que eu realmente acho que os personagens são muito bons. Eu já vi alguns, tipo, sabe? Eu já vi algumas partes e são engraçadas. Mas eu não tenho interesse de parar para ver. Que é Orange is the New Black. Eu não tenho paciência para parar para ver essa série. Tem a Ruby Rose. Eu adoro a Ruby. Ela é incrível. Eu gosto muito dela mesmo. E tem outras pessoas maravilhosas também nessa série. Mas eu não tenho paciência para parar para ver essa série. Eu não vejo graça. Eu não tenho paciência para ver. Eu já acompanho mais de 40 séries. Eu não posso perder meu tempo com uma coisa que eu não tenho interesse, entendeu? A penúltima série que eu tenho para falar para vocês é o quê? Vampire Diaries. Então, eu comecei a ver um episódio. Eu vi um episódio até a metade. Por quê? Porque eu não aguentei ver esse primeiro episódio até o final. Todo mundo fala dessa série. Todo mundo ama essa série. Tem o Ian. O Ian é uma coisa que não é de Deus, o Ian. Tá bom? Mas eu nunca consegui terminar nenhum primeiro episódio. Eu comecei a ver. Porque eu falei. Gente, todo mundo fala. Deve ser ótimo. Deve ser maravilhoso. Vampiros. Brown. Parei para ver. Não consegui terminar o primeiro episódio. Não consegui. Queria ter terminado? Queria. Queria gostar? Queria muito gostar de todas essas séries. Mas eu não gosto. E a última série que eu acho que... Essa vocês vão... Nossa senhora. Essa é um... Vou falar que é a heresia falar que você não gosta. É o quê? Breaking Bad. Tá bom? Eu vou deixar aqui um minuto de silêncio. Para vocês me xingarem. Então tá. Essa eu posso falar. Eu vi todas as temporadas. Todas as temporadas. Eu acho que esse foi meu erro, na verdade. Eu vi todas as temporadas na sequência. Breaking Bad acabou. E aí foi liberada na Netflix. E eu falei. Puxa. Todo mundo fala. Deve ser muito maravilhoso, né? Vou ver. Todas as temporadas. Vi todas as temporadas juntas. E esse foi o meu erro. Por quê? Cara, tem um professor de química. É um professor de química que o quê? Tem câncer. E aí ele vai vender o quê? Drogas. Aí ele vende drogas. E aí tem os mesmos problemas todas as temporadas. A mulher não quer aceitar. E aí a mulher aceita. E a mulher não aceita mais. Aí tem o quê? O problema da polícia. Aí tem o problema do quê? E o Jesse. Eu dei lá. Que eu não sei. Esqueci o nome dele. Que é sempre a coisa. Odeio o cara. Odeio esse professor. Não odeio mais. Amo ele. Odeio esse professor. Não odeio mais. Amo ele. Então, é os mesmos problemas todas as temporadas. Se eu tivesse acompanhado... Talvez se eu tivesse acompanhado essa série do jeito que foi lançada. Assim, tipo, na TV e tal. Eu acho que os problemas não seriam tão iguais. E eu conseguiria gostar da série. Porque, como eu vi tudo junto, eu vi muita repetição de enredo. E eu vi muita repetição de roteiro. Eu vi muita repetição de história. E eu não consigo gostar, sabe? Ai, que chato. Eu não queria abandonar. Por quê? Eu não consigo abandonar uma série. E eu tenho a esperança que a série vai ser boa. Sabe? Alguma coisa vai ser boa até o final. E não foi. Eu não gostei do final, tá? Eu não gostei do final. Eu não gostei do enredo todo repetido. A primeira temporada é muito boa. Eu gostei muito da primeira temporada. Só que aí, na segunda, aconteceram os mesmos problemas da primeira. Na terceira, aconteceram os mesmos problemas do que as outras duas. E então... Sabe? Não gostei. Me desculpem. Foram essas as séries que todo mundo gosta, menos eu. Eu espero que vocês não me xinguem tanto nos comentários. Me deixem aqui embaixo quais são as séries que vocês não gostam e que todo mundo ama. Eu sei que muita gente não gosta de The Walking Dead. E que realmente falam que não é bom. Enfim, eu adoro The Walking Dead, tá vendo? Se você não gosta de The Walking Dead, tá beleza também. Eu amo The Walking Dead. Tá beleza também. Então, deixa aqui embaixo nos comentários quais são as séries que todo mundo fala que é maravilhosa, que é sensacional e que você não gosta. Obrigada por ter assistido. Um beijão. Tchau!